Pintinho aqui, oi. Pintinho. Ei, menino. Estou correndo. O cachorro não come, né? Estou silencioso de comer a luz. Aqui? É, ali. Ali? É. A criança tem de cães assim, né? É. Ele virá em quadro e aí. Tira a flor. Pintinho. 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 Vai tante a caminha, vai. Eu vou ouvir um pouquinho, mais o chiminho. Esquita. É, vamos, dê pra ele. Tá bom. Pegue nela, é bancinha. Pegue.